Tá no meu paladar Tá no meu coração Na luz do luar no ano Fui me entregando Dessa vez me ferrou Nunca foi tão bom assim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mais uns dos centos anos Venha cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero Eu jamais quis Você me faz sonhar Me faz realizar Me faz crescer Me faz feliz O amor existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra mim É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Quando não tô legal Se estou mal eu te chamo Quando me sinto em paz Eu te amo, te amo Tô a fim de ficar com você Mas uns dos centos anos Venha cá menina Vem dizer que me ama Na vida, na morte Na dor e na cama O meu corpo precisa do seu E a minha alma te chama Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra vir É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Você me faz sonhar, me faz realizar Me faz crescer, me faz feliz O amor que existe entre nós dois É tudo que eu sonhei pra vir É mais do que paixão É mais do que prazer Amor que não tem fim Amor que não tem fim Ah, eu adoro amar você Como eu te quero, eu jamais quis Hoje eu parei pra escrever Alguma coisa assim sobre você E simplesmente me deixei Pela emoção de poder Me falar Do dia em que você nasceu Vinda do amor de sua mãe e eu O lindo presente que o Senhor nos deu A realidade de um sonho meu E quando você chorou Deus me ensinou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno Iam se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi Que o homem tem que ter família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é pra cima Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Não é que eu lá te vigiar Não é que eu queira ser seu dono Isso é só um cuidado de pai Filha, eu te amo Filha, eu te amo E quando você chorou Deus me ensinou uma nova canção Seus olhos de um anjo pequeno E eu se fazendo minha religião Coisas que de mim não saem A primeira vez que me chamou de pai Vou lhe confessar agora minha filha Com você eu aprendi que um homem tem que ter um família Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é pra cima Para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá Quinze anos faz agora É de alegria que meus olhos choram É de alegria que meus olhos choram Meu pequeno anjo que agora é pra cima Para mim, para mim vai ser sempre minha menina Filha, onde você vai? Pode não sobrar um lugar pro seu pai Mas tenha certeza que eu vou sempre estar Perto de você, onde quer que vá É que eu vá te vigiar Não é que eu queira ser seu bom